Como espelhar a tela do PC na TV Samsung, tá gente? É o que eu vou ensinar pra vocês. Gente, aqui eu tenho uma TV que ela é antiga, mas ela é smart. Pra fazer o espelhamento, tem que ver se a sua TV suporta espelhamento de tela, tá? Se ela tem isso, tá? E o PC, meu PC é um PC antigo, ele é velho, não tem condições de fazer... ele não tem Wi-Fi. Então, por ele não ter Wi-Fi, eu preciso de um adaptador desse aqui, tá? Um adaptador Bluetooth, pra ele poder fazer o compartilhamento sem precisar de app, sem precisar de cabo HDMI, entendeu? Vocês teriam que clicar aqui, ó, no menu inicial. Teria que vir aqui em configurações, em sistema. Vocês vão clicar em projeção para esse computador. E quando vocês clicassem lá, ia aparecer aqui, ó. Este dispositivo não dá suporte à recepção, à Miracast. Não é possível projetar nele sem fio. Quer dizer que você não pode fazer compartilhamento sem fio, porque não tem Wi-Fi aqui, né? É a porta que você achar liberada aí. Aí você vai colocar aqui. E aqui ela já vai, já, aparecer pra você que vai ter internet, tá? E tem que desconectar o cabo de rede de vocês daqui, tá? Pra poder isso funcionar. Se não, se vocês não conseguirem configurar aqui, direitinho assim, aqui no canal tem o vídeo onde eu ensino como funciona, tá? Qual é a velocidade, se a velocidade é boa pra assistir filme, essas coisas todas. Aí no caso aqui, gente, vocês, ó, tá vendo que aqui já liberou o acesso à internet, tá vendo? Se eu clicar aqui, aqui eu já tô conectada na minha rede, tá? Aí aqui, eu vou fechar aqui, ó, no xizinho. Ficar aqui de novo, ó, em configurações, né? Vocês vão ver que já vai ter mudado lá, ó, sistema. Vão vir aqui em projeção para esse computador. E aqui, ó, ele já tá, ó, inicia o aplicativo, conectar para projetar nesse computador. Já mudou, tá vendo? Mas aqui no canal tem ensinando passo a passo as configurações, tá? Eu vou deixar um vídeo no final pra ensinar vocês direitinho. Porque antes disso tem que fazer um outro negocinho lá, tá? Porque o meu já tá configurado, então por isso já tá assim, tá? Vou fechar aqui. Aqui no teclado, vocês vão ter que apertar duas teclas, tá, gente? Ó, cadê? Com meu dedo aqui, ó, o Windows. E cá, tá? Tô apertando assim porque eu tô segurando com a mão só. Aí aparece aqui, ó, tá vendo? Ó, TV LG, que é o meu monitor, tá vendo? Mas agora a gente vai lá pra televisão. Porque a gente tem que ativar lá na televisão pra ela aparecer aqui. Bom, gente, então, tô na minha TV aqui no quarto, tá? A gente vai clicar no menu. Vamos descer aqui em rede. Essa porque é minha televisão Samsung e ela é antiga. Mas nas Smart TV mais novas, que tem controle de voz, vai ser diferente, né? E aí vocês verem, vê aí na casa de vocês como é, tá? Vocês vão vir aqui, ó, em gerenciamento... Não, screen mirror, tá, gente? Aqui, ó, screen mirror. E aqui embaixo, isso é bom você saber o nome do dispositivo. Porque às vezes vai aparecer um monte de televisão lá pra você, dos seus vizinhos. E é bom você saber o nome da sua TV pra você conectar certo, tá? Por exemplo, o nome da minha é essa TV, o N50... Tá, que vocês estão vendo. A gente vai clicar aqui em screen mirror. Pode ser que na tua TV vai estar diferente, tá? Mas aí vocês pesquisem na internet como é o espelhamento da tela de vocês. Aí aqui, no caso, já abriu aqui, é que ela tá preparada pra fazer o espelhamento, tá? Reparem que agora já apareceu pra mim aqui, ó, TV UN50J, que é a minha TV, né? Agora ela apareceu. A gente vai clicar aqui, ó, pra conectar. Aqui já ficou assim, tá? Porque vai entrar direto a conexão, ó. Já foi. Sozinho, tá? Aí vocês reparem que aqui, por exemplo... Calma aí, deixa eu puxar assim. Aqui na minha TV, ela não tá aparecendo como tá lá. Ela tá aparecendo no compartilhamento, mas não tá legal, ó. Olha a diferença como tá aqui no PC e como tá lá, né? Tá diferente. Não tá legal. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, ó, em alterar modo de projeção, tá? Aí aqui tá vendo que ela tá na opção estender. A gente vai clicar na opção de duplicar, tá? Vamos clicar aqui, duplicar, pronto. Olha a diferença. Agora sim, tá igual, tá vendo? É isso que vocês têm que mudar lá na configuração, tá bom, gente? Pra funcionar. Agora eu vou botar uma música lá pra ver se ela vai tocar aqui, tá bom, gente? Tô aqui no YouTube, tá? Aí a gente vai clicar aqui, ó. Vou clicar aqui. Tá vendo que tá tocando a música lá? Mas, gente, um detalhe. Se eu abaixar e aumentar aqui, vai aumentar a música lá na televisão. Mas eu não consigo aumentar e diminuir a música, o controle lá na TV. Eu não consigo controlar nada lá na TV. É só por aqui pelo computador, entendeu, gente? Gente, eu vou tirar aqui do mudo, tá? Ó, tá vendo? Gente, pra diminuir e aumentar o volume é só por aqui pelo computador, ó. Tá vendo? Que eu já diminuí aqui, ó. Tá vendo? Aí acabou o som. Mas por lá, pela televisão, você não vai conseguir aumentar nem diminuir volume nenhum. Já vimos que no YouTube tá funcionando super bem. Agora a gente vai ver aqui, é... Cadê? Netflix, tá, gente? Ó. Vou clicar aqui em Netflix. Vou abrir. Só pra gente ver se a gente consegue assistir por aqui também, ó. Aqui tô no computador, tá? E vamos ver se vai aparecer lá. Ó. Aí, gente. Perfeitamente, viu? Agora eu vou parar aqui porque não pode por causa dos direitos autorais. Pronto. Parei. Gente, eu acho que foi isso, né? Deu pra explicar pra vocês direitinho aqui. Deixa eu sair aqui do espelhamento. Pronto. Gente, olha. Tenta a primeira vez, tenta a segunda até dar certo, tá, gente? Vai tentando aí. Porque... E se ficar caindo toda hora dizendo que é falha, vocês prestem atenção aqui, ó. Pra ver se realmente você está conectado no Wi-Fi, tá? Porque se você não estiver conectado no Wi-Fi, vai ficar dando erro. Vai ficar caindo. Não vai conseguir conectar. Tá? E se liguem também naquele negócio que eu te falei aqui. De clicar aqui no Windows. E clicar aqui no K, né? Aqui. Pra abrir aqui. E quando conectar, você altera a projeção. Tá? Ou então até altera antes aqui a projeção. Tá vendo, ó? Pra poder vocês conseguir compartilhar a tela. Que se vocês não alterar a tela, vai compartilhar. Mas você não vai conseguir fazer nada. Entendeu? E pra desconectar, a tela vai estar fechada aqui. E vocês clicam aqui, ó. Em desconectar, ó. Tá? Que vai sair de lá tranquilamente na mesma hora. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês deixem um joinha pra mim, tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer aí também na casa de vocês. Vou deixar o link do adaptador Wi-Fi. Pra vocês que não tem o Wi-Fi no computador, tá? Se você tiver, vocês vão fazer isso aí. Vai compartilhar na mesma hora. Vai dar certo. Mas se vocês não tiver, não vai... Vocês vão precisar do adaptador, como eu, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Deixem um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!